A Polícia Federal ouviu hoje o depoimento de Valentina Andrade, na verdade deve ter ouvido ontem, porque hoje acho que a Polícia Federal não ouviu, são 7h13, é meio cedo. Deve ter sido ontem, né? Valentina Andrade, fundadora da seita Lineamento Universal Superior, investigada por sonegação de patrimônio e lavagem de dinheiro. O delegado Sandro Viana teve que ir pessoalmente para conseguir ouvir Valentina Andrade na casa dela, devido à idade, 86 anos e o estado de saúde. Numa operação da Polícia Federal, no último dia 13, foram apreendidos no local vários objetos, entre eles dois carros com placas da Argentina, joias e dinheiro. 214 mil reais, 117 mil dólares e 220 mil pesos argentinos, o que dá mais de 600 mil reais. Acompanhada do advogado e de um enfermeiro, ela deu uma explicação para a origem do patrimônio. Conforme a senhora Valentina, ela recebeu todos esses valores, joias, tudo que foi apreendido foi objeto de doação. Inicialmente, doação de ex-maridos dela, ela disse que foi casada algumas vezes e os maridos tinham uma certa quantidade grande de posses. Eram fazendeiros, pessoas que tinham bastante dinheiro e esse dinheiro, as joias, foram objeto de doação. Posteriormente, ela disse que outra parte do dinheiro seria de um membro, uma pessoa que fazia parte da seita Lineamento Universal, que também doava dinheiro para ela. Não há nenhuma origem ilícita, aí ela deixava realmente de declarar o imposto de renda, por ter sido orientada nesse sentido por um contador, já que além de idosa, ela é cardíaca. E como nós sabemos, pessoas portadoras de doenças cardíacas crônicas são isentas de declaração do imposto de renda. Pouco depois de uma hora, o depoimento teve que ser suspenso, porque Valentina passou mal. Um médico foi chamado até a residência. A fundadora e líder espiritual da seita Lineamento Universal Superior, que acredita no contato com seres extraterrestres, é autora também do livro Deus, uma grande farsa. E foi um membro do grupo, ex-companheiro de Valentina, que fez a denúncia à Polícia Federal. O denunciante era inclusive marido dela, convivia maritalmente com ela. E acabou entrando em conflito com outros membros do Lineamento Universal Superior, por questões financeiras. Ela acabou pedindo para ele se afastar, para esse denunciante se afastar, porque percebeu que ele havia lesado pessoas aqui do grupo. E possivelmente, então, em retaliação, ele resolveu fazer essas denúncias contra ela. Esquecendo-se, porém, de que ele próprio estava envolvido e era ele quem controlava a vida financeira dela. Pela quantidade de dinheiro que foi localizado, as circunstâncias dela nunca ter declarado imposto de renda, não ter um fundamento, a origem, realmente, de todo esse dinheiro. Nós estamos verificando a questão de uma sonegação fiscal, uma sonegação patrimonial e possível lavagem de dinheiro. A partir de amanhã, o delegado deve começar a ouvir testemunhas. São cinco membros da seita. Além disso, antes de encaminhar a perícia, a Polícia Federal quer saber exatamente o que há num computador, num notebook e em dois aparelhos de celular. apreendidos na residência no dia da operação. Antes de encaminhar para a perícia especificamente, nós vamos fazer um espelhamento de todo o material, tanto dos equipamentos de mídia, como dos equipamentos dos celulares, e vamos procurar saber quais são os seus conteúdos, para que possamos fazer alguns quesitos específicos, posteriormente, com relação às investigações mais aprofundadas. para que possamos fazer alguns quesitos específicos. Então, nós vamos fazer alguns quesitos específicos. Então, nós vamos fazer alguns quesitos específicos. E aí